E nós estamos aqui no grandioso stand da Eletro Cabral, com o grande Aildo Cabral, está aqui o nosso gerente também. O privilégio de ter esse empresário que é referência não só em Acreuna, já está aí em Rio Verde e agora com a sua mais nova empresa na capital Goiânia. Isso aí, uma empresa que vem, começou do zero e vem crescendo cada vez mais. Fala um pouquinho do diferencial da Eletro Cabral. A Eletro Cabral é uma empresa muito séria, atende rápido com seus clientes, preço justo. E está com o belíssimo stand na maior exposição agropecuária da história do município. Com certeza, o prefeito Claudio Amar Portugal está de parabéns aqui com o stand, deu essa oportunidade para nós expor aqui um pouco do nosso trabalho, junto com o seu Aildo Cabral, colocar nosso stand, mostrando um pouco do projeto da Eletro Cabral de 41 anos, agora abrindo em Goiânia também, com pós-carregamento de veículos elétricos, que é uma novidade. Foi a primeira empresa do estado de Goiás a ser certificada na norma 679-19, que é de motores de atmosféria explosiva. E está aí com essa novidade, que é veículos elétricos, podendo atender todo o sudoeste e demais cidades. Para finalizar a mensagem, o prefeito Claudio Amar Portugal e toda a comissão organizadora, qual que é a avaliação do senhor da festa? Muito boa, nota 10 das festas, muito boa. Parabéns pela organização.